Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque esse foi um vídeo meio inesperado Sabe aquele vídeo que você tá deitada, bate aquela vontadezinha de comer uma coisa diferente Aí você fala, hum, eu vi uma receita no Facebook e vou arriscar ela É isso mesmo, eu vou arriscar uma receitinha de bolo de churros Mas eu não vou mostrar a receita pra vocês ainda do bolo porque eu não sei se vai dar certo Eu não quero pagar amigo logo na primeira vez que eu vou fazer a receita Mas aí eu preciso do doce de leite e eu não gosto muito daqueles doces de leite prontos Porque eu acho que o sabor deles não é tão gostoso como o próprio doce de leite feito com leite condensado E pasmem, eu não sabia fazer doce de leite com leite condensado E aí eu fui buscar nas minhas colegas de trabalho, né, lá no YouTube Os vídeos ensinando como fazer doce de leite com leite condensado E eu acredito que muita gente assim como eu também não sabe fazer Então como eu vou fazer? Eu vim compartilhar com vocês o modo de fazer É muito simples, porém tem que ser feito tudo direitinho Porque pode se arriscar a queimar, pode correr o risco de causar um acidente Então eu vim compartilhar com vocês Então se você quer comer aquele doce de leite bem gostoso feito com leite condensado É só continuar assistindo o vídeo Eu vim mostrar pra vocês Eu posicionei a câmera aqui mais ou menos, eu tô aqui, tá? Só uma vozinha falando, eu não tô aparecendo Então o que você vai precisar? Uma lata de leite condensado Eu comprei dessa moça Com aquele sisteminha abre fácil Tem muita gente que diz que esse sistema não é legal Deixa eu ver se foca aqui pra vocês Porque pode explodir, mas eu assisti pelo menos uns 5 vídeos aí Pra ter certeza que não vai causar nenhum acidente Então o que você vai fazer? Vai pegar a lata do leite condensado E vai tirar o rótulo Então é muito importante tirar o rótulo da lata Pra que se ele desfazer no meio do cozimento Ele não tampe as válvulas da sua panela Colocar a lata dentro da panela Dessa maneira bem centralizada Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Como que tem que ser feito E você vai pegar a água E vai cobrir a panela todinha Vai cobrir a lata todinha dentro da panela Então, vou colocar aqui a água É importante que a água cubra toda a latinha Então, vou mostrar pra vocês mais ou menos, ó Tá vendo? Vou colocar o dedo aqui, ó Pra vocês verem Então tá passando um tanto assim, ó De água acima da latinha É importante tá bem cobertinha Pra não ter problema Então, eu vou fechar aqui a panela Deixa eu voltar vocês aqui pro cantinho de vocês Opa! Ligar o fogo E esperar Que essa panela, ela comece a pegar a fervura Então, quando começar a fazer o chiadinho Tem que contar 30 minutos no relógio exato Já tá pronto o seu doce Se você quer um doce um pouquinho mais consistente Espere aí de 45 a 50 minutos Eu quero um doce um pouquinho mais mole Porque como eu vou usar ele como recheio e cobertura do bolo Eu acho que vai ficar melhor ele mais molinho Então, eu vou esperar meia hora E volto falar com vocês Não saiam daí Aproveitem, já se inscrevam no canal Se achou essa dica simples, porém útil Já deixa seu like aí pra me ajudar Ajuda muito na qualificação do vídeo aí no YouTube E me ajuda aí as suas amigas também Conhecer o meu canal, tá bom? Então, fica aí que eu volto daqui meia hora Pra mostrar pra vocês como é o processo Bom, gente, a panela agora pegou pressão Aí é só aguardar 30 minutos Ela vai funcionar Depois de 30 minutos, tá pronto E eu volto falar com vocês Oi, amores! Voltei 30 minutos depois Eu vou aqui desligar o fogo Da panela Esperar, tirar toda a pressão E eu vou mostrar pra vocês como que fica a lata dentro da panela, tá? Já volto pra falar com vocês Terminando aqui, gente Então eu vou tirar essa água Vou dar uma dica pra vocês Pra tirar a água da panela de pressão É colocar a tampa dentro Você prende o que tá cozinhando aqui E vira na pia Já vou fazer isso e volto pra falar com vocês, tá? Bom, gente, tá aqui a latinha do doce Tá bem quente Bem quente mesmo Tive que pegar com paninho Ela tá um pouquinho estufadinha Mas acho que é normal, né? E aí tem que esperar agora De uma hora e meia A duas horas Pra poder abrir Não pode abrir Entenderam? Não pode abrir quente Porque como tá muito quente Ela pode explodir E queimar você E causar um mega acidente, tá? Então eu vou esperar aí É longo prazo Mas eu já sabia que demorava mesmo Por isso que eu já fiz mais cedo Então, uma hora e meia Duas horas Ele esfria Amores, voltei Uma hora depois Confesso que pra acelerar o processo Eu coloquei a latinha Dentro de uma tapowerzinha Com água e gelo Então eu deixei uma hora Nesse processo Ela já tá bem, aparentemente A lata tá bem geladinha Não sei se o doce em si Lá dentro já tá frio Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês Então, vamos lá Vocês vão abrir junto comigo Então a surpresa vai ser Junto aqui Então deixa eu tomar cuidado aqui Pra não quebrar a unha, né? Fez um barulhinho E... Voilá! Doce pronto! Olha, gente, como ficou bonito Olha! Olha, tá dando água na boca, gente Aqui no meio parece que ele não tá muito bem cozidinho Deixa eu dar uma olhada Não, tá bem, ó Bem consistente Tá vendo, ó? Ele só ficou mais branquinho mesmo no meio Mais normal Porque eu queria ele assim mais molinho mesmo Porque eu vou fazer o recheio do bolo Inclusive eu tô fazendo já o bolo Se você não me acompanha lá no KDecore Eu tô compartilhando passo a passo do bolo E parece que vai ficar bom, hein? Se ficar bom, se ficar legal Depois eu vou gravar com certeza um vídeo ensinando vocês fazerem Então, gente, esse ficou doce, ó Ficou bem legal Bem consistente Talvez se eu tivesse deixado um pouquinho mais Opa! Ele tinha ficado É... Um pouco mais moreninho Mas como eu queria ele assim Molinho mesmo Talvez da próxima vez Eu faço e compartilho com vocês Ele um pouquinho mais grossinho Então eu não vou mostrar pra vocês Porque eu tô toda feia e bagunçada Porque tá chovendo Tá frio Então eu vou experimentar aqui Uma delícia Minha ajudante tá aqui do meu lado Experimenta aí, ajudante Ficou bom? Fala pras meninas se ficou gostoso Ficou gostoso Fala mais alto Ficou gostoso Hum, gente, ficou uma delícia Eu espero muito que vocês tenham gostado É um vídeo mega simples Mas que nem eu falei Eu não sabia fazer E pessoas que tiveram a inteligência Postaram E aí através disso Eu aprendi a fazer Então talvez Pessoas que me assistam também Não sabem fazer Então tá aí essa diquinha Espero que vocês tenham gostado mesmo Meus amores Fiquem com Deus Beijos E até a próxima Tchau, tchau Dá tchau, filha Tchau 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 Tchau